Servidores federais em greve participaram de um ato público hoje de manhã em Londrina. Pelo menos até a próxima segunda-feira, a paralisação não deve acabar. De braços cruzados há 24 dias, servidores federais dos Ministérios da Saúde, Previdência e Trabalho fizeram uma passeata no calçadão. Eles estão recolhendo assinaturas de voluntários que vão participar de uma assembleia em Curitiba. Na capital, serão analisadas as propostas do governo para a categoria. Das nove reivindicações da pauta, houve avanço em sete itens, entre eles a data base. Como o governo não nos apresentou nenhuma proposta formal por escrito, foi só uma proposta verbal e que não atende a nossa pauta mínima de reivindicações, a orientação do Comando Nacional de Greve é manter essa greve por tempo indeterminado. Mas ainda existe impasse nas duas principais reivindicações dos servidores, que são a jornada de 30 horas e a incorporação das gratificações ao salário. Hoje, o INSS é um dos únicos órgãos do governo federal que tem a progressão funcional a cada 18 meses. Essa progressão funcional impacta no nosso salário, que com a progressão aumenta um pouco o nosso salário. Então, nós precisamos demorar um ano e meio para ter a progressão. Os outros órgãos, é 12 meses e está regulamentado essa progressão em 12 meses pela lei 8.112, que é a lei do serviço público. Nós não. Então, o governo sinalizou que sim, que vai alterar isso para 12 meses e que daqui para frente o servidor vai ser reenquadrado no padrão que ele deveria estar. Servidores da Universidade Tecnológica Federal também participaram do ato público. Eles estão em greve há dois meses. Além da pauta unificada, eles também têm reivindicações próprias. A nossa pauta específica, os técnicos administrativos em educação das universidades federais, tem o pior piso de todos os servidores públicos federais. Então, a gente pede a melhora nesse piso, saindo de um salário mínimo e meio para três salários mínimos. Pedimos a regulamentação da jornada flexibilizada em 30 horas. Pedimos a isonomia dos auxílios, alimentação, auxílio creche, com os servidores dos outros poderes da União, que hoje tem uma diferença muito grande e também a correção no nosso estepe para a progressão. Olha, nós recebemos aqui na televisão inúmeras reclamações de mau atendimento nas repartições públicas. Inúmeras. É funcionário que não atende bem, mal educado, descaso. A gente recebe muita reclamação da população nesse tipo, nessa linha, não é? É numa repartição A, B ou C, nas repartições municipais, nos órgãos públicos estaduais. Só que eu quero aqui me posicionar da seguinte forma. Isso é minoria. Funcionário preguiçoso, funcionário corrupto, servidor público que não honra o que recebe do povo, para mim, é minoria. Para mim, pior do que servidores desse tipo, são aqueles corruptos lá de Brasília, os de Curitiba e os daqui. Pior. Isso é a pior coisa que tem. Porque o dinheiro que eles desviaram, o dinheiro que eles roubaram do povo, não dá para atender nem esse reclame que é legítimo. Por favor, este reclame dos servidores públicos federais, especificamente, é legítimo, é verdadeiro. Eles estão com a razão. Como roubaram muito dinheiro no petrolão, no mensalão e tudo que é lão, entendeu? Não dá para dar reajuste para todo mundo. Como o governo tem 39 ministérios absolutamente incompatíveis com a realidade do país, e o governo não faz o dever de casa em cortar ministérios, já estão falando que se o PMDB assumir, já estão prevendo lá um impeachment da presidente, que aí já é coisa de oposição e tal, não quero entrar nessa discussão política. Mas dizem que se entrar o Michel Temer lá, ele já corta de cara 10 ministérios. Será que isso é verdade? Mas que tem muito ministério? Tem. E nós sabemos que os ministérios são criados não para atender melhor a demanda do país, e sim para atender interesses políticos de partidinhos, que vão crescendo, crescendo, crescendo com esse fisiologismo, e ganham corpo depois, a presidente tem que ceder aos seus interesses. Enquanto isso, o povo sofre, sofre, em todas as repartições públicas. Corrupção e gestão. Se esses dois, um deles acabasse e o outro fosse bem feito, nós teríamos o pleito dos servidores atendido e um melhor atendimento à população também nas repartições públicas. Então, vamos lá.